E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Jujutsu Kaisen Sim, tá saindo bastante addon de Jujutsu Kaisen E sim, acontece isso quando o anime ou o mangá volta a lançar, né, velho Pra quem não sabe, Jujutsu Kaisen estava em um hiato E voltou semana passada a lançar capítulos semanalmente, velho Então, inclusive, capítulo semana passada foi muito bom Caso você não assistiu ou leu, né, no caso Eu recomendo muito, caso você acompanhe o mangá de Jujutsu Kaisen Porque foi da hora Vê o Yuta Gojo comendo té Mas enfim, né, mano, vamos continuar aqui e mostrar essa addon aqui pra vocês E eu quero que vocês deixem nos comentários a sua opinião sobre essa addon, tá? Primeiramente, minha opinião, eu não tenho uma opinião formada ainda Vamos conferir aqui as coisas que tem, velho E tá, ela tá um pouco confusa, eu diria, mano Mas a gente tem aqui algumas técnicas, tipo Blue, Red, Gojo, Gojo não, Pupo, Pupo, que é isso? Six Airs, e eu acho que esses Six Airs aqui vão me dar todas, né? Bom, espero que sim, né, espero que sim Ah, tem o... expansão de domínio isso aqui Infinity Void, é isso aí mesmo, mano É isso aí mesmo, cria Bom, eu peguei todas as técnicas do Gojo aqui, aparentemente Esse aqui vai ser o Open do Sukuna Red, Reversal, tá, isso aqui é... cura, cura, curinha, curinha Curinha de cria E, mano, aparentemente só tem as técnicas do Gojo e do Sukuna na addon por enquanto Mas vamos conferir aqui, né? E... ah, é mesmo, tem maldições também, aparentemente Eu vi aqui alguns spawns E, olha só, mano, temos aqui... por que que tem um spawn? Quem é esse? Tem um village, velho Tem um village, ele tá Dori, tem uma maldiçãozinha aleatória E quem é esse village, mano? Tá, um village de cria, hein? Jalecão, que isso? Satoru Gojo, olha como ele tá Mano, o Satoru Gojo aqui tá de cria também, hein? Tá maluco, irmão Tá maluco, irmão E essa maldiçãozinha aqui? Olha a maldiçãozinha do sapo Eita, pô, que isso, Gojo? Pra que apelar, mano? Que isso, mano? Surtou Surtou O maluco surtou com uma maldiçãozinha com cara de sapo, velho O cara surtou com uma maldição de sapo peludo, meu amigo Olha lá Cara de cínico dele, velho Pelo amor de Deus O cara tá maluco Tá maluco, irmão? Tá maluco, irmão? Tô com medo de pôr o Sukuna aqui E estragar a lore do vídeo, né, velho? Se eu botar o Sukuna aqui O Gojo vai matar ele usando as técnicas, pô Mas, ó, a gente também tem essa maldição aqui Tem esse Grim Que eu não sei quem é Tem esse aqui que eu acho que é o criador E essa maldiçãozinha aqui Que vamos combinar Que eu acho ela bem fofinha Eu acho ela bem fofinha, mano Quer ver? Essa aqui, ó Eu acho ela bonitinha, de verdade, mano Acho ela bem bonitinha Quem é esse Grim? Caraca, um cachorro esquelético Nossa, Minecraft Eu quero na minha mesa agora, velho Cachorro do Nether Cachorro do Nether Minecraft Eu quero na minha mesa agora Se tem cavalo, pode ter cachorro, meu parceiro Caraca, achei genial Achei genial, tá? Nossa, vale a pena baixar Adam Só pelo doguinho esquelético Tá, pô, mano? Já pensou? Seu cachorro morre no Nether Aí ele fica assim, mano Tem como recuperar o cachorro esquelético? Ah, ia ser da hora, hein? Ia ser da hora Mas, ó A gente tem essa maldição aqui também especial E tá bonitinha, mano Como eu falei Essa Adam aqui Ela é boa Mas não é ao mesmo tempo, né, velho? E, ó O Sukunazão aqui também, ó Olha lá Olha lá Apelão Apelão Já Que isso Puro Taijutsu Não é Naruto Mas tá Puro Taijutsu aqui, mano Que isso, velho Tá, vou aproveitar aqui Que eles tão brigando ali No Puro Taijutsu Vou tentar lançar um Blue Pra ver como é que é essa bagaça Ah, bonitinho até Tipo Tem muito Blue e melhor Cachorro, cachorro Olha que Que isso Os cachorro tão indo na maldição O Sukuna maldito, mano Pra que isso? O cachorro não tava fazendo nada, Sukuna Amo de Deus, mano Toma esse Blue aí na cara Toma Otaro Pra deixar de ser besta Ô louco, apelou O homem apelou, rapaziada O homem apelou O cara lançou a expansão de domínio, velho E no chão ainda Que isso, mano Então, Red Olha lá Olha como ele apela Olha como ele apela E, ó lá Ele fez uma expansão de domínio com barreiras As ideias Tá, temos aqui um Purple É Tipo Ah, interessantezinho Como eu disse É bom e não é Mano, eu não sei dizer, tá ligado É bom e não é Dava pra melhorar Pra caramba Essas técnicas aqui Mas não tá tão feio Tá ligado Tá bem pior Então tá mais ou menos Tá no limite ali Do médio pro ruim Tá ligado É tipo Se o criador Ele tiver mais de 15 anos Aí dava pra Fazer melhor, né mano Aí tá meio ruimzinho Mas se ele tem menos Ela tá boa Porque Normalmente Os povos que são mais velhos E fazem Adam Igual o Hideki, por exemplo Acho que o Hideki tem o quê? 20 anos Olha o nível da Adam Que o Hideki faz, né mano Porque ele já tem estudo Já fez curso Já fez faculdade Se eu não me engano Então Né Dá pra explicar aí, né Agora quem é mais novo Não tem Não consegue ainda Fazer essas coisas Mas de qualquer forma Ah, daorinha Eita pô Usei o Six Ele deu um rugidão De dragão Tá maluco, meu irmão E tá Vamos testar aqui Oxe, olha o cachorrinho Cachorrinho de cria, velho Olha o cachorrinho Que muito bonitinho, velho Eu quero esse aqui, Minecraft Eu quero esse cachorro No Minecraft Vanilla Véi Vamos expandir A expansão de domínio aqui Pra gente ver como é que ela é Tá Deu uma escuridão Zona aqui Feito de Darkness E só E só também, mano Só, só também Saindo as purpurinazinha aqui Dessa entidade aqui Esquisita Mas no geral é isso aí Não tem muita coisa não Mas eu acho que vale a pena Só pelo cachorro, hein Vale a pena pelo doguinho, mano O doguinho aqui É o melhor A melhor coisa dessa rada É o doguinho E vamos testar aqui, então A técnica do Sukuna Porque a gente viu ele usando Mas nós não testou, né Vamos pegar aqui Será que Se eu comer Eu ganho? Ih, rapá Ganhei É isso que eu queria Ó, a gente tem aqui um clivar Eu não vou usar nesses cachorros Porque eu sou gente Vamos usar aqui Nessa maldição Nessa maldição aqui, ó Aí Aqui, ó Toma Nossa, lancei logo duas Tá, clivar Ah, interessante Interessante Não dá dano nenhum Ou dá Não, não Não mostra também Tem um desmantelar Eita, pô Da hora Temos o Open Que a gente não viu ainda, né Vamos testar aqui o Open Ah Podia ser melhor Como eu disse, né Tem coisa que as acertam Tem coisa que as não acertam, mano A curinha aqui de cria E também temos o Santuário Malevolente, né, véi Olha isso aqui Não, Santuário Malevolente Se criando Eu achei a ideia da hora Dá pra fazer um Santuário melhor Bem melhor, inclusive Tipo, muito melhor Tipo Destrói isso aqui Refaz Mas Eu achei interessante A ideia do Santuário Se montando aqui Aos pouquinhos Igual um Transformers Mas, enfim De qualquer forma, mano É Ah, não dá pra melhorar Dá pra melhorar Mas acho que o cachorrinho aqui Esquelético ganhou meu coração, véi Não tem como falar mal Do Saladão Depois disso aqui, não, véi Olha isso aqui Olha que coisa linda, mano Ele agacha Ele agacha E fica abanando o rabinho, véi Ah, pelo amor de Deus Tá melhor Tá mais bem feito Do que os cachorros Que a Mojang fez Que a Microsoft agora Mas, enfim Eu queria pedir pra vocês aí Deixarem o like Pelo doguinho esquelético Olha isso aqui, mano Deixa o like aí no vídeo Pelo doguinho esquelético Ele merece Ele merece o seu like Oh, meu Deus Batindo doguinho, sei lá Batindo doguinho esquelético, véi Ele merece o like, rapaziada Ele merece Mas, enfim É isso aí Muito obrigado Vocês do vídeo até aqui Um forte abraço E valeu Valeu E fui Chegou Olha o Tadori ali atrás Nós nem vimos o Tadori, né Ah Ninguém quer ver o Tadori também, não Nem a criadora gosta dele